Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, que honra recebê-lo mais uma vez aqui no nosso espacinho pra falar desse game que eu tanto amo e curti, compartilhar com vocês tudo que eu aprendo, tudo que eu acabo descobrindo e tal é muito gostoso cara, obrigado você por estar aqui assistindo, nesse vídeo o que eu vou fazer é um resumo das armaduras novas que existem na DLC Litoral Ardente, Burning Shores depois, fiquem tranquilos que durante essa semana eu vou fazer um vídeo desossando cada um desses trajes, cada uma das armas pra que vocês possam conhecer, entender em detalhes, ver se vale a pena, se não vale a pena e tudo mais peço pra você por gentileza que deixe o seu like, compartilhe, se é novo aqui seja bem-vindo, conheça o conteúdo e já temos toda a história da DLC pronta, se você ainda não viu tem link aqui no comentário fixado pra que você possa assistir com a gente e ver como é que foi a nossa reação então vamos lá, eu quero começar mostrando pra vocês esse traje que a Eloy tá usando aqui esse traje é um traje novo, ele só está disponível na DLC Burning Shores e diferente dos outros trajes que nós temos acesso a eles lá na loja, que eu também já vou mostrar esse aqui você ganha através de uma missão deixa eu mostrar ele pra vocês primeiro em detalhes pra que vocês possam conhecer o nome desse conjunto, ele é Franco Atirador, Franco Atiradora Quinn olha só, armadura feita sob medida pra furtividade permitindo que a usuária encontre a posição perfeita pra um disparo preciso e também mortal então se a gente dá uma olhada aqui nos detalhes olha aí, você tem mais dois de descrição você tem mais um de ataque à distância furtivo você tem mais um de laceração furtiva mais um de concentração e obviamente upando a arma você ganha mais dois benefícios que estão bloqueados no momento que é a regeneração de concentração e movimentos silenciosos se você curte jogar na mocó, se você gosta de utilizar ataques à distância esse traje é um dos que vai te ajudar nesse quesito da DLC eu acredito que é o que mais foca nisso e pra você ganhar esse traje, pessoal, existe como eu falei pra vocês uma missão, fica de olho em tudo quanto é a exclamação verde que vocês já estão ligados que isso no mapa simboliza a missão secundária e a missão secundária aqui em questão é essa daqui aqui essa missão aqui de nome A Separação tá acontecendo um rolê muito louco lá por conta de um vidente e você vai ter que descobrir, né, o que que tá acontecendo, o que que rolou e assim que você descobrir, né, o que aconteceu você vai ganhar o traje, tá e também vai ganhar uma tintura de nome ouro imperial inclusive a cor que você tá vendo aqui nesse traje é a ouro imperial, tá essa cor que você tá vendo aqui não é a cor original desse conjunto a cor original desse conjunto é igual a do coentro que tá ali do lado, ó saca? mas eu achei muito bonito a cor que a gente ganha, né a tinta que a gente ganha também e já coloquei nela aqui então faça essa missão depois que você fizer dá bom, você ganha o traje aí deixa eu mostrar pra vocês aqui na loja os outros três trajes que estão disponíveis onde um deles é o meu favorito tá aqui, ó deixa eu tirar aqui minha câmera pra que vocês possam ver então vamos lá são três trajes novos, tá o primeiro deles é o Comandante Quinn olha só, é uma armadura pesada focada em energia e também no ressonador tá ligado, o ressonador? quando você junta a energia ali na lança e tal o foco desse traje é isso, tá olha só que legal dá pra gente ver até aqui alguns detalhes deles já mas depois eu mostro isso com mais calma mas, ó mostra agora, vai custar nada ó você tem mais dois de duração energizada mais um de acúmulo de ressonador mais um de explosão de ressonador mais um de dano de ressonador e você consegue depois ganhar elusiva e lança elemental quando você faz o tuning digamos assim, né o up desse traje esse aqui é muito bonito ele custa dois mil cacos, né mais oito brissal galera, o que que é brissal, tá brissal é um novo elemento, né uma nova pedra preciosa que existe na DLC tá ligado aqueles verdrilhos? é a mesma coisa só que de cor dourada todos os trajes novos como também as armas bobinas tudo que é novo da DLC vai exigir de você uma quantidade de brissal e você tem muito deles pelo mapa se você clicar ali embaixo tá vendo ali, ó em criar trabalho você também o jogo, né ele vai te apontar onde existe esse brissal deixa eu mostrar pra vocês a aparência do traje quem já acompanhou aqui com a gente todo o conteúdo, né que a gente fez já tá ligado aqui mas vamos lá vamos colocar o traje em si pra que vocês possam ver tá aqui comandante Quen deixa eu só tirar o visual cadê, 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 cadê ó esse é o traje comandante Quen convenhamos na minha opinião é o mais bonito de todos inclusive quem fez a pré-venda ganhou uma versão dele por nome Maré Sombria que tem uma cor única específica dentro do jogo tá mas eu particularmente eu gostei muito dessa cor original do traje e cara é muito bonito convenhamos é muito bonito bonito, né vamos lá deixa eu mostrar pra vocês os outros dois o próximo é o fuzileira naval o traje fuzileiro naval é um olha lá, ó um traje sob medida que é ágil tá, beleza vamos ver qual que é o lance dele o lance dele foca em vigor e concentração olha só você ganha mais dois de concentração mais um de concentração plena mais um de regeneração de concentração mais um de regeneração de vigor e depois quando você upar você consegue capacidade de escudos portáteis e mestre de impulso de bravura lembrando que nós vamos ter um vídeo focado em cada um desses trajes pra que vocês possam conhecer na íntegra de maneira mais como falei, né profunda eu acho que vale a pena a gente fazer eu gosto de fazer esse tipo de coisa e olha aí não é um traje feio não tá é mais um traje quen só que de todos até agora eu achei esse aqui o mais simplesinho olha aí bem simples depois nós temos aqui ó cadê cadê o do comandante a gente já mostrou o do fuzileira já mostrou o do franco atiradora já mostrou e agora faltou um que não tem nada a ver com o quen cara que é um traje nora velho pois é eles agregaram mais um traje nora desse nome desse nome dessa vez vigia nora vestimenta de batedora adequada para excursões prolongadas nos ermos bolsas resistentes permitem ao usuário aproveitar ao máximo suas provisões esse conjunto aqui pessoal em questão o foco dele é a cura tá olha aí mais dois de capacidade de medicamento mais um de medicamento potente mais um de proficiência em poções mais um de regeneração com vida baixa capacidade de escudo e segunda chance caso você tenha habilitado ele em todas as funções em todos os ups é uma armadura diferente simples mas eu achei muito bonita e ela foca nos vigias você pode ver que na cabeça a Eloy tá usando um elmo de vigia como que também uma corrente aqui no peito como se fosse o olho o olho de um vigia também e eu achei legal é um traje simples mas bonito tá ele tem uma uma pele aqui atrás tipo como capa tá vendo aí ó e o restante são peças mesmo focadas no vigia essa aqui é a minha segunda favorita no na DLC eu achei bem legal comentem aí o que vocês acharam o que vocês gostaram se não gostaram é uma armadura focada em como eu falei pra vocês né em saúde né então se você tá começando é legal lembrando que aqueles detalhes que eu mostrei pra você de cada de cada armadura isso aumenta tá isso aumenta em muito aqui eu mostrei o nível 1 de cada armadura mas nos vídeos de detalhamento eu vou mostrar 100% delas detalhar o que significa na prática cada uma daquelas opções eu espero que vocês tenham gostado comenta aí qual desses trajes é o seu favorito se existe um que você vai utilizar na DLC você que não vai jogar usaria algum deles comenta aí que eu quero saber beijo no seu coração sucesso obrigado pela audiência e pelo carinho até a próxima tchau tchau tchau